Estamos começando mais uma Fritada! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Comet Sampa Club, onde a gente está realizando aqui essa Fritada. Você que está assistindo a gente pela internet, aproveita que está vendo, já se inscreve no canal, aciona aquele sininho, dá uma curtida, comenta, compartilha, manda para os amigos, entendeu? Porque é muito importante que vocês participem aqui da nossa Fritada e hoje, para a gente começar, teremos uma noite incrível, porque temos sempre um elenco muito legal, comediantes renomados, comediantes que nunca ninguém ouviu falar, gente derrotada, não, estou brincando. Senhoras e senhores, eu queria começar chamando o elenco dessa noite, começando por esse cara que nunca participou de uma Fritada, ele está estreando hoje numa Fritada, mas é um comediante de peso, senhoras e senhores. Eu quero muitos aplausos para Jansen Serra! Ela aqui também, diretamente do DF, está participando pela Fritada pela primeira vez, Nini Magalhães, Nini Magalhães, venha para cá, Nini! Ele que é meu colega na Praça Nossa, que é um comediante popular, ele é popular, aonde eu vou, escuto falar dele, aonde eu vou, as pessoas falam, manda um abraço para ele, Matheus Serra, venha para cá! E o nosso psicopata da comédia, Pedro Lemos! Pedro Lemos, que não pode faltar em nenhuma Fritada, né Pedro? Ele já é nosso, como é que você, habituê, né? Aqui está a nossa Fritada, e agora é o momento dela, esse é o grande momento, é a nossa... É isso aí! É isso que eu quero! Eu quero tetas e pirogas para fora! Para receber ela, que é a musa, que é sensacional! Olha, a gente é muito fã dela, então é muito legal estar recebendo, ela vai ser trazida aqui pelo nosso Mr. Brasil, Lidy Fontenelle e Antônia Fontenelle, senhoras e senhores! Ei! Seja bem-vindo, Antônia! Tudo bem? Diogo, meu Deus! Ó, eu estive recentemente aqui, a casa não estava cheia, porque estávamos vivendo momentos difíceis, né? Fico feliz que todos vocês vieram para me ver, porque eu, pelo menos, não conheço ninguém aqui. Eu imagino que vocês também não. Obrigada! Já começou a fudê! Pode isso, Arnaldo? Não, eu estou tranquilo, ela sabe que não é, né? Então, vou contar uma coisa para você, Antônia, que a gente trouxe aqui, foi nada mais, nada menos que Mr. Brasil, esse cara ganhou, ele, em 2021, ele foi o Mr. Brasil. Agora, lembrando que é 2021, ou seja, era pandemia, só tinha ele, acho. Os outros morreram! Caraca! Mas seja muito bem-vindo, Antônia. Obrigada! Antônia Fontenelle, sabe que me assustaram muito quando eu falei que era você, né? Porque todo mundo falou assim, você está louco, você vai fritar Antônia Fontenelle, aquela mulher não tem papo na língua, ela fala o que pensa, e na hora eu falei, como assim, Antônia pensa? não tem papo na língua, mas todo mundo conhece Antônia, Antônia é famosa, ela é popular, ela é uma celebrity, né? Claro que, muito famosa também, o pessoal fala assim, Antônia é aquela guria de extrema-direita, sabe, que ela é bolsonarista, não sei o que lá. Sabe que isso é verdade, Antônia é tão bolsonarista, ela toca a sinírica assim, ó... Ah, tá ok? Desse jeito, é! Apesar da Antônia ser assim de direita, ela já teve treta com o nosso ministro da cultura, que é o tal do Mário Frias, né? E rolou uma treta, aliás, não foi nada inventado, né? Porque a gente sabe que nem um nem outro tem a menor condição de interpretar. Vocês sabem, Antônia, que eu acho que você e o Mário Frias, vocês deveriam ficar de boa, cara, porque vocês têm muito mais coisa em comum do que desavença, assim, né? Porque não só os dois apoiam o presidente, como os dois, para fazer novela, tiveram que dar para a diretora da Globo. É... É verdade. Antônia Fontenelle, senhoras e senhores, é atriz, ela é artista, ela é comunicadora, ela é apresentadora, ela é youtuber. Mas cada vez que ela chega no motel para preencher a ficha, ela coloca viúva do Marcos Paulo. Mas claro que eu sei que ela não gosta de ser chamada de viúva do Marcos Paulo. Então, por favor, não vamos chamar a viúva do Marcos Paulo de viúva. Do Marcos Paulo. Você vê que era meu sonho chamar aqui na fritada a viúva do Marcos Paulo. Mas daí a Flávia Alessandra não pôde vir. A viúva do Marcos Paulo. Olha só, Antônia, você não foi viúva só do Marcos Paulo, ela já foi viúva uma vez, né? Se ela for viúva mais uma vez, ela vai pedir música para quem? Para a Sônia Abrão? Antônia Fontenelle, senhoras e senhores, ela está sempre envolvida em treta, cara. Impressionante a treta, treta até lá. Já teve treta com a Juliette, do Big Bang. Juliette, mas sabe que tem milhões de seguidores, mas não sabe cantar, não sabe atuar, não tem o menor talento. E a Antônia não gosta de concorrência. É, Antônia Fontenelle, senhoras e senhores. É, Antônia gosta de treta, cara. Ela foi a loira que mais frequentou o tribunal depois da Suzane Von Richthofen. Elas têm uma coisa em comum, que ambas perderam o direito à herança. Isso não procede. Mas você ganhou a herança. Isso não procede. Isso é legal. Você está rindo, mano. Porra, porque foi engraçado, caralho. Só o Matheus riu. É, porque... Sabe que a Antônia tem muito a ver com você, né, Matheus? Não foi nem dela. Eu fiquei imaginando a Suzane Von Richthofen indo sacar o dinheiro no banco, assim. Não tem fundo, porque os pais não têm mais cabeça para isso, né? Antônia é muito parecido com as tuas piadas. É verdade. Tipo, dá uma disfarçada, né? Tipo, tenta dar uma renovada, mas no fundo a gente sabe que é velha. É. A Antônia Fontenelle já pegou vários famosos, tá ligado? Você sabe que os dois aqui ficaram empolgados quando eu falei que era Antônia Fontenelle. Falou assim, ah, Antônia é gostosa. Relaxa, cara, que ela gosta de quem tem fã. Só os dois, Diogo. É que... Claro. Tá, eu confesso que eu já vi a tua playboy lá. Primeiro com a esquerda, e depois com a direita. Ah, é. Mas, ó, esquece que ela gosta de quem tem fama, né? Não de quem tem fama de chupar a rola, viu? Mas ela já pegou os caras, já pegou o jogador, o Sheik, Eduardo Costa. Eu ouvi falar que já pegou até o Gentilho, o Sterblich. Falei, caralho, o Marcos Paulo morreu, mas quem foi enterrada várias vezes foi ela. Que horror. Talha Fontenelle, senhoras e senhores, perdeu o processo por Felipe Neto, cara. Tem 40 pau, né, de idealização, na verdade, difamação por causa de pedofilia. Gente, mas Antônia, Antônia já está meio tiazona, né? É outro blogueiro. Pedofilia é o PC Esqueira. Felipe Neto. É, ela casou... Bom, é engraçado chamar o Felipe Neto de pedófilo, porque você também casou com um cara que era 20 anos mais novo que você. Que era o Jonathan, não era? É, o Felipe Neto tira a grana das crianças. Antônia tirava o leite. Ele era conhecido como... Sou eu também para ficar falando, né? Porque eu sou tiozão aí, né? Eu, velho, chamando Antônia de tia. Tipo, ela que é, porra, gostosa, chique, bonita. Madura, né? Aliás, é tão madura que é só balançar que já está caindo do pau. A Antônia Fortinano tem um currículo belo, currículo, cara. Eu sei informações que ela já saiu com o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Ó, Joaquim... Joaquim... Para quem não lembra, Joaquim Barbosa foi o cara que prendeu os caras no mensalão. É, e aí? Até aí eu acho legal da Antônia que ela atualizou ele, ele parou no mensalão, ela já introduziu a rachadinha. Ai, ai, a Antônia Fortinano, senhoras e senhores, tem um programa chamado Na Lata. Olha só, Na Lata. Com esse nome, o próximo que ela vai trazer é o mendigo de Plaunautinho. Antes de chamar o primeiro fritador da noite, eu gostaria de chamar aqui, ele, o nosso Mr. Brasil, está aqui, sim, com vocês, Bruno Ferraz, senhoras e senhores, vai trazer o nosso, para adocicar a nossa noite. Temos Brownies Jerônimo e também Brigadeiros Jerônimo. Você pode baixar o app do Madeiro, onde tem o Marketplace, você vê lá todos os Jerônimos mais próximos da sua casa e também Madeiro próximo da sua casa. Achei gostoso que ele vem por trás. Você sabe o que é muito interessante? Os gordinhos ficam todos doidos. Não, eu estou com medo desse cara acertar o pau na minha cara. O Jerônimo é muito saudável, assim como o nosso Mr. Brasil, e nada a ver com o Jansen e com o Pedro Leuque. Eu vou chamar então o primeiro fritador da noite, é o primeiro convidado e hoje ele está estreando na fritada. Estou muito feliz de chamar aqui o Jansen. O Jansen que é o gordo, ele é gordinho, né? E pode emagrecer sem medo, né? Porque todo mundo tem o gordinho que tem medo de, ah, não vou emagrecer para perder a graça, né? O Jansen já não tem graça. Então, não tem o menor problema. O Jansen é o gordo que faz o Pedro Leuque parecer gordo também. Não tem como você não parecer gordo. Então, senhoras e senhores, eu vou chamar esse comediante aqui agora, que vocês vão conhecer na fritada pela primeira vez, o querido Jansen Ser, que quando morrer todo mundo vai chorar muito, viu? Principalmente quem tiver que carregar teu caixão. Venha pra cá, Jansen Ser! Eu estou um pouco nervoso, né? Primeira vez que eu vou fritar alguém e não é um... não é nem um frango a passarinho, não é nada, é só... Fiquei chateado. Eu disse, vamos fazer uma fritada, o que é omelete? O que você quer fazer? Falei, Antônia Fontenelle, eu falei, não conheço. Então, deixa eu pesquisar. Quando eu vi que ela é fã do Bolsonaro, eu falei, putz, gado, eu prefiro no espeto, mas tudo bem. Vamos fritar que é gostoso também. É só piada, pelo amor de Deus, hein? E é legal, quando eu vi o elenco, eu fiquei, pô, Diogo, todo mundo faz piada dizendo que o Diogo está velho. Isso eu acho que é sacanagem, Diogo, você não está velho, você está caduco, Diogo. Caduco. Eu lembro o dia que eu fiz um show com você. Nem é piada, só vou contar o que aconteceu. Fiz o show com o Diogo aqui, na hora de ir embora, ele pediu carona. E na hora que ele entrou no carro pra ir embora, ele falou, putz, eu vim de carro, ele tinha esquecido que o carro estava no estacionamento. É mentira, Diogo? Não. Ele está tão caduco que ele montou um show recente com o Luiz França. Quem faz isso, caralho? Agora, pô, olha aí. Uma mulher tendo seu valor reconhecido na comédia. Piada é piada, não tem piada de homem de mulher. Piada boa é piada boa, pô. E tem que acabar com esse machismo, babaca, pô. Mulher que faz piada tem que ser reconhecida, porra. É isso aí. Por isso que eu sou muito fã da Mel Mare. Pena que ela não tinha agenda pra hoje. Que troçada, Nini. Na verdade, o Ventura mandou você vir, né? Eu fiquei sabendo aí. Aliás, eu não sei quem vive mais na sombra. Meu pau na minha barriga ou o professor da do Ventura. Não sei como é que é. Olha os filhos da puta aí. Tem comediante na plateia, filhos da puta aí, ó. Ah, meu amigo Pedro Lemos. O que eu vou falar do Pedro Lemos? É meu brother. Também não tenho o que falar sobre ele, porque nem o Google tem informação sobre você. Mas eu tentei, mas... Pedro é o cara que eu gosto muito. Fizemos muitos shows juntos. Somos amigos, né? A diferença é que o que ele chama de piada, eu chamo de crime, né? Só essa a diferença. Corre, Matheus. Caralho, Matheus. Como foi bom te encontrar aqui, velho. Porra, magrinho, bariátrico, né? Apelão do caralho. Emagreceu na faca, né? Aí fica fácil, né, cuzão? Eu até pensei quando eu vi, você ficou bonito pra caralho. Eu falei, pô, vou pegar a receita, aí vou falar com o médico dele. Mas eu fiquei com medo do combo, bariátrico e piadas do Aritoledo, eu vi junto. Então eu falei, então não. Vou continuar gordo mesmo. Agora vamos pra... Pô, Antônia Fontené, agora vou falar da senhora. Me perdoa, realmente, como falou Antônia Fontené. Fontené, me lembrei de Astrid. Antônia realmente não... Aí eu falei, caramba, será que... Aí eu pesquisei, vi que tem muita polêmica, muita, né? Muita. Tanto que eu acho que você devia passar a chamar Antônia Mamãe e falei, acho que combina melhor com o seu nome. Bicho, sério, já defendeu... Já defendeu Regina Duarte, já defendeu Bolsonaro, só falta defender quem? O Monark? O que você tava fazendo agora? Essa gosta de treta, gosta de treta, pô. Só falta agora desafiar o Whindersson, quem sabe, né? Vai ser... De jeito que você perde o processo, tá acostumado a quebrar a cara, né? Vai ser tranquilo. Agora, a treta dela que eu mais gostei foi o que o Diogo comentou aqui, do Mário Frias. Mano, Mário Frias, quem é que briga com alguém tão insignificante? Eu falei pro Mário, deixa a mina pra lá, velho. Pô. Ela não sabe o que tá fazendo. Aplausos. Mas um dos motivos da treta que me chamou muita atenção parece que o Mário chamou a Antônia de... Cacatua. O Mário chamou a Antônia de Cacatua e, por Cacatua, isso é uma grande injustiça, porque a Cacatua é uma das aves mais inteligentes do mundo. E o resto da piada eu deixo pra vocês completarem. Gostei também, numa entrevista que ela deu pro Léo Dias, deu uma ano do Léo Dias, ela comentou que os partidos políticos se procuraram, né? Pra ser candidato a deputado federal, eu acho. E ela, não, não, não. Não quero. Longe do microfone, eu enlouqueço. Foi a frase que você disse, mais ou menos. Falei, vai pra cima, continente. Tem um lugar pra falar merda, é na câmera. Vai tranquila, viu? E relacionamento... Essa mulher é um avião, é. É eclética, né? Vai de ex-fanqueiro, ex-jogador de futebol, diretor da Globo. Essa aí não perdoa ninguém, porra. Eu fico pensando que esses malucos têm em comum, bicho. Jogador de futebol, diretor da Globo, funqueiro. Acho que é só o mau gosto mesmo. Deve ser isso. E a Juliette, que tentou tirar o DRT, ela tirou um sarro da Juliette. A Juliette tentou tirar o DRT, não conseguiu. Aí a... Qualquer coisa que você fala aqui não é mais vergonhoso do que perder o processo com o Felipe Neto, né? Tem nada mais vergonhoso que isso. Aliás, ela apresentou um programa na Record chamado Famosos em Apuros. E pela quantidade de processos que ela perdeu, quem estava em apuros era você mesmo, né, Matilete? Fico pensando onde foi o auge dessa carreira. Putz, será que foi na novela Balaco, Baco, né? Ou foi nos processos que perdeu, ou foi beijando o Moacir Franco, né? No Ratinho, no quadro Artista Misterioso. Caramba! E a Fontenelle brigou até com o humorista Batoré, saudoso Batoré. Ela brigou com o Batoré em 2018, 2019. Ela pediu 110 mil reais de indenização porque ele chamou ela de rapariga. Rapariga. É a mesma coisa de eu processar alguém que me chamou de gordo. Não faz sentido. Muito obrigado. Era só isso, senhoras e senhores. Jogo, Portugal! Mais aplausos para a Jansen, Sérgio. Jansen Serra, que é o grande nome da nova geração do stand-up. Ela vai explodir. Mais dois brigadeirinhos. Quero chamar ela também que está estreando na fritada, na nossa próxima fritadora, dessa vez. Chama a Nini Magalhães. Ela fala muito dos assuntos polêmicos nos stand-ups da Nini. Ela fala muito sobre a buceta. Ela fala que ela é chuchotona. Sou chuchotó. A buceta é grande. A buceta dela é tão grande, mas tão grande que o Jansen e o Pedro Lemos alugaram pelo Airbnb. Você não tem noção. Ela vai abrir o comedy club na buceta. Vai chamar comedy chana. Vai ter open bar. Não, vocês estão rindo? Depois daqui vai ter uma festa e vai ser lá na buceta da Nini. A gente se diverte muito lá. A última festa ficou uma zona, ficou uma sujeirada. Tudo lá, lata de cerveja. Só não ficou mais sujo com o clube do Minhoca. Senhoras e senhores, venham pra cá Nini Magalhães! Eu ia ser até grande, mas pelo menos não é seco igual a da Cris Paiva. Ai, Diogo Portugal. Eu admirava ele muito, gente. Até conhecer a mulher dele e ver que ela é muito mais foda que ele em tudo, além de ser gatíssima, extremamente linda. No dia que eu conheci ela, eu tive certeza que eles não dormem juntos. Não é possível. Porque não dá pra conservar fóssil em nem só 400 fios. Pedro Lemos. Ô, mano, a gente se conhece há muito tempo, mas convive há muito pouco tempo. Eu fiz a mesma coisa que você fez, mano. Eu dei um Google, não achei nada. Eu achei dois Pedro Lemos. Um foi um ex-ator das Chiquititas e o outro foi um campeão, um atleta de equitação, que claramente não pode ser esse Pedro Lemos aqui. Porque pra praticar esse esporte, o atleta não pode pesar mais que o cavalo. Ele é muito desconhecido. Ele é muito desconhecido. Tem 12 anos que ele faz comédia e não tem nada dele sobre a internet. Pior que ele é um cara muito talentoso. Me deixou de cara. Eu fiquei, gente, como é que pode um cara como ele se esconder tanto tempo sendo desse tamanho? Obrigado, amiga. Matheus Ceará fez uma... Matheus Ceará fez uma cirurgia bariátrica, né? Como vocês podem ver, o resultado é igual ao resultado da harmonização facial dele. Nenhum. Todas as fotos do Insta dele parece que é antes e antes. existe uma teoria na comédia que diz que quanto mais feio o cara for, mais engraçado ele é. Então, hoje, conhecendo aqui o Matheus Ceará pessoalmente, eu posso garantir pra vocês que ele é o melhor comediante do Brasil. Nossa, eu sou o senhor. Ô, Jansen. eu te amo. O Jansen é roqueiro, né? É roqueiraço, hum, eu odeio a pagode. Eu acho irônico que qualquer guitarra, por maior que seja na frente dele, fica parecendo um cavaquinho. Ele soube que... Kulele. Kulele. Samuero. Não, aí o Péricles tá emagrecendo, ele achou que tinha, porque tinha, porque tinha que substituir o Péricles. Entrou pra banda, a banda acabou, porque só cabia ele no palco. Gente, o Jansen tem uma mulher linda também, né? O que que acontece com os humoristas feios, né? Tem uma mulher maravilhosa e ele casou com ela, eles eram colegas de trabalho, assistiu alguns vídeos sobre eles, eram colegas de trabalho, então, ele contrariou totalmente aquele ditado que diz, onde você come o pão, você não come a carne, onde você ganha o pão, você não come a carne. Comeu a carne, comeu ela, comeu três pis, você não parou de comer, tá assim até hoje. Antônia Fontenelle, muito prazer, meu amor. Muito prazer, tô muito feliz de ter chamado para a Antônia Fontenelle, gente, porque, menina de direita, parece que, nossa, na hora que ele falou, quase gozei. Antônia Fontenelle, gente, ela já foi muito julgada, assim, ela já passou por muita coisa na vida e por essas coisas que ela passou, ela teve que reagir. E essas reações que ela teve gerar no julgamento, ela foi muitas vezes, inclusive, odiada, o que eu não acho justo, gente, porque, pra mim, ela pagou todos os pecados dela no dia que ela beijou Eduardo Costa. depois da harmonização. Ela também é bastante politizada, né, ela tá sempre envolvida em discussões, sempre expondo sua preferência pela direita, ela ignorou todos os sinais do universo, gente, ela é a décima terceira filha de uma mãe nordestina, então, ela tinha três motivos para não apoiar o Bolsonaro. Na edição, dá pra botar uma risada, né? Eu achei que essa piada era tão boa. Porque a Lady Fontenelle é linda, a gente não pode negar, gente, a mulher é maravilhosa, todos os procedimentos estéticos que ela fez contribuíram para que ela ficasse mais bela ainda. O único procedimento que o estético que eu não curti realmente que ela fez foi o transplante do culpa-boca. Vai falar merda na casa do que ela é. mas vejam só, não é só de tretas contra a oposição que a Totonha é conhecida. Já tô assim, né? Já tô assim. Ela também tretou com uma pessoa da própria chapa, que foi o Mário Frias, pra quem não conhece, gente, ele é um ex-ator da Globo que assumiu a pasta de cultura do atual governo. Eu nunca mais brinco com gente desconhecida. Acho que eu vou embora sem falar nada que eu não vou promover vocês. Não, desconhecido aqui é só o Pedro Lemos. O cara conseguiu ser mais esquecido que o Pedro Lemos. O último papel que ele fez foi o da Malhação. Então a gente tá aqui com a Lady Fontenelle que tá dando vida a artistas falidos. Podemos apelidá-la de Rede Record. Falando em ressuscitar artistas, teve essa cena que eu realmente assisti também no Ratinho que ela dando um beijão de uma respiração boca a boca de língua no Márcio Franco. O véio ficou de pau durão. Pode chamar o VAR que vocês vão ver, gente. Eu dei pausa, eu vi. Estamos aqui praticamente na frente da bosta com o Medical Group do SBT. Lady Fontenelle. Lady, gente, é um termo utilizado na Inglaterra que significa senhoras de alta sociedade, senhoras de fim do trato. Aqui no Brasil é só loura barraqueira mesmo. Botou Lady na frente, eu já sei. Ela também foi processada pelos irmãos Neto, perdeu, teve que pagar uma indenização de 40 mil reais, que é o que equivale a dois bonecos do Lucas Neto. Fake News é crime. de direita falando isso, meu Deus! Siraceno! Recentemente, eu fiquei muito abalada com a notícia da morte do Matheus Ceará, mas depois eu vi que eu confundi o rosto em que tinha morrido era o Batoré. aí qual que é a treta? Até com ele, ela também tinha treta e tal, com esse lance dele ter xingado, eles estavam resolvendo essa desavença na justiça, quando ele morreu, ela praticamente o soltou um vai tarde na internet, quem perdoa é Deus, morreu, morreu, provando pra gente que nem todo mundo de direita é uma pessoa ruim, tem as piores. mas sabe o que eu me identifico muito também com pessoas que se relacionam e não se preocupam com a idade? Eu já conheci vários caras, gente, caras de 50 anos, super infantis, que sofrem de síndrome de Peter Pan, que é um cara adulto com pau de um menino de 8 anos, que é o caso do Diogo Portugal, muito obrigada por hoje! Nini Magalhães, senhoras e senhores, mais um aplauso pra Nini Magalhães! Eu vou falar uma coisa pra vocês, o próximo tentador dessa noite é meu colega, eu gosto muito, eu admiro muito esse cara, ele tem currículo extenso, uma das coisas que está no currículo desse cara é que ele foi noivo da Vivi Fernandes, ele não gosta de que a gente fale isso, né? Não, é verdade, e realmente foi um momento foda da carreira da Vivi Fernandes. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Matheus Ceará! Boa noite! E o medo que eu tenho de pegar esse microfone com fio sem chinelo e fazer igual o velho da uva... por isso que eu estava procurando o meu chinelo essa merda da... o chão é emborrachado, não passa... não passa energia, não passa nada, não passa... eu tenho certeza que essa vai ser uma das melhores fritadas do mundo, Antônia Conte Neto, tenho certeza, porque temos hoje aqui Janssen Certo e temos aqui Pedro Lemos, que são especialistas em comida. Se tem uma coisa que a senhora foi... foi comida. Antônia é conhecida como Antônia Machado, não pode ver a porra de um pau de pé quem já quer derrubar. Não ria não, Diogo, você não tem a mínima chance. O pau tem que estar de pé. quem gosta de pau dela é cupido. Janssen Serra fica animado que fala nossa, com uma boca dessa deve ser tão boa a chumperinha. Deve ser terrível falar chupa meu pau olhando no meu olho a pessoa. eu gosto muito do filme O Homem Sombra. Por isso que eu sou fã da Lini que vive a sombra de Tiago Ventura. Eu gosto do Tiago Ventura, mas a última vez que eu fui fazer show com ele eu voltei para casa sem camisa. Fui inventar de fazer um show com a camisa de seda eu não... Mas... Essas são as maconheiras, entendeu? É, mas vão rir só amanhã. Antônia namorou o cantor Eduardo Costa. Gosto muito do Eduardo Costa. Gosto muito da Antônia. já percebeu que ela já está mudando a afeição durante a nossa gravação. Se quiser retocar o Botox fica à vontade. Antônia Fontenelle e Eduardo Costa podiam fazer a campanha no Ministério da Saúde. Botox, por que não fazer? Antônia, para quem não sabe, ela tem um programa na... eu fui até no programa na Panflix. Na Jovem Pan News. Na Jovem Pan News que faz o programa. É muito legal, muito gostoso. Fala, uou! Tem quem assiste. Eu contratei. Percebi. E ela também é muito famosa no YouTube. Tem muitas mulheres famosas no YouTube hoje no Brasil. Tem a... Vi-Tube. Tem a Vó-Tube. Essa aqui... Quero te dizer que não fui eu que escrevi. Mas eu achei muito boa. Falei, vou fazer. Então, você é teatral, você é do teatro, você entende que eu sou simplesmente um intérprete de um roteiro. quem tem cu tem medo. Sim. Sim. Quem tem cu tem medo. Dito isso, há quanto tempo a senhora não tem medo de nada? Meu medo é do tamanho do meu cu, muito pequenininho. tem problema. Cu no escuro é cu. Você botar o cu de um homem é cu, de mulher é cu, de bicho é cu. Se você der uma detada, pisca igual cu, se você já tem prega de cu, se você cheirar cheiro de cu. E te digo mais, o vinho pode ser tinto ou branco, mas o cu tem que ser rosê. foi falado do Batoré. Nosso talentosíssimo Batoré, que mesmo o humor tem muito mais graça que quase todos os comediantes que estão aqui nesse palco, inclusive eu. não é uma piada. Só um desabafo para ver se Antônio me xinga. Ela teve uma treta com o Batoré e quando o Batoré morreu, ela disse quem perdoa é Deus. Então fique tranquilo. Por esse raciocínio, a Flávia Alessandra, que é uma deusa, vai te perguntar. quando você procura no Google Notícias da Antônia Fondizelli, tem três tipos de notícias. Ou ela está com algum peguete novo, ou está processando alguém, ou está sendo processada. Conclusão que toda hora ela está numa vara. a Antônia namorou muita gente famosa. Muita gente famosa. Se ela criasse uma revista de famosos, não seria a Caras, seria a Rolas. só para finalizar, é uma coisa que veio da minha cabeça, que eu achei muito legal, que ela só conseguiu ficar na Malhação um ano, mesmo dando para o diretor, não tem a minha. muito obrigado Antônio Fondizelli, obrigado a todos, obrigado pelo convite, bora comer Jerônimo. Mais aplausos para o Matheus Serra, senhoras e senhora. Eu vou chamar o último fritador da noite, que é o Pedro Lemos, que está aqui, ele tem essa cara, você já conhece do desenho Family Guy. essa cara que realmente esconde corpos em casa. Ela falou baixinho, ele é tão fofinho, acho que ela vai dar para ele depois. Achei que a Nena só pegava a mulher. Ô Donha, ô Donha. Ô Donha. Pedro Lemos, o Pedro Lemos, apesar dessa cara dele de psicopata, ele é uma mulher bonita, sério, é verdade, o que coloca ela de segunda no ranking depois da mulher que pegou o mendigo, agora. Então, senhoras e senhores, passaram de palmas para o último fritador da noite, Pedro Lemos. Venha para cá. Como é boa a fritada, né? É muito divertido. Eu lembro que um tempo atrás a gente fez a fritada com o Dedé Santana, foi muito legal. E na fritada do Herê, eu fiz uma piada fritada que era assim, o jogo insiste em ficar chamando gente mais velha que ele para a fritada, Hoje o Dedé, um dia quem sabe o cadáver era a Dercy. Chegou o dia. Estávamos ansiosos. Está aqui ela, Antônia Fonte Velha. Conheceram como a esposa do Marcos Paulo, Com essa cara, parece a mãe dele. Antônia é tão velha que ela não transmite DST, ela transmite peste negra. Ela é tão velha que a buceta dela fede pirâmide. Antônia é tão velha que ela foi babada no Diogo. Ah! Diogo trabalha na Praça Senosa. Você viu que a Praça Senosa se chamava Praça da Alegria? Tirou a alegria do nome quando o Diogo entrou lá. Matheus Ceará também está na praça. Ele tem um show chamado Vocês Pedem, Eu Conto. Eu vou fazer um pedido, inclusive, para de fazer comédia. Dá para ver você está com preguiça já. Obrigada. Vários relacionamentos com famosos, Antônia Fultinelli, o maior deles talvez com o Marcos Paulo. Ele, inclusive, lutou pela herança do Marcos Paulo. Mas ela também deixou uma coisa para ele. Gonorréia. Teve também um relacionamento com o Eduardo Costa, que é legalmente o mais próximo que a gente pode chegar da zoofilia. Porra. Aplausos. 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 Olha. O Marcos Paulo. O Marcos Paulo. Ele não é um cavalo. Parece, mas não é um cavalo. Falta pouco. O Eduardo Costa se cair de quatro relincha. É maior. Eduardo Costa e Antônia Fultinelli é a transa mais bolsonarista do mundo. Não tem como ser pior que isso. Tenho certeza que no sexo ela fala assim me xinga. Ele fala vagabunda. Certeza que ele chamava ela de velha da Havan. E o foda não é nem isso. Pode ter que botar aquele terno verde e amarelo ridículo. Outro e isso vai transar. Ai, caralho. A relação mais recente da Antônia foi com o Jonathan. Já falaram que Jonathan é uma geração, um funkeiro do começo dos anos 2000. E ele cantava uma música que falava assim, de segunda a sexta exporro na escola. Sábado e domingo uma coroa para minhas bolas. era assim a música. Teve um filho com o Jonathan. A Antônia foi mãe em 2016 e a avó em 2017. O que causa um pouco de confusão nas crianças, né? Mas não se preocupe, daqui uns anos os dois vão te chamar de vovó. Teve um relacionamento também com Emerson shake, mas foi bem curtinho. Ele preferiu voltar com o macaco. Falei em shake, o Jansen... Cadê? Cadê? Cadê o shake, pô? O Jansen é roqueiro, careca, parece o João Gordo depois da Químio. Nossa, velho! Jansen, você parece um dedão. Que porra é essa, maluco? Você sozinho é a nova formação do Grupo Polegar. O Jansen é um cara muito legal, assim, não tem ninguém no stand-up que não goste do Jansen, a não ser a plateia. Eu vou comentar a falar da Nili também, né? A Nili... Não conheço muito a Nili, eu sei que ela tem uma tatuagem aqui escrito amor, né? Olha lá, é legal, cara. Acho legal, contrasta com a cara dela que dá ódio. Então... Bonito, bonito. Boa escolha. A Antônia tem um talk show na Jovem Pan, imagina o nível disso. Fala tanta merda, daqui a pouco vai apresentar o flow. Vai ser ótimo. E atualmente o grande hobby da Antônia é processar o Felipe Neto. Grande hobby. Ela é a única pessoa do mundo que consegue discutir com o Felipe Neto e ainda está errada. pra você ver o nível do judiciário brasileiro, né? Às vezes só está errado, pelo menos, não é verdade. Bom, o que esperar de uma youtuber de 50 anos, né? Nada de bom pra vocês aí. Antônia é só, mas assim, ela é uma mulher que se fez por si só, isso é verdade. Ela está onde ela está por esforço próprio. Tudo que ela conquistou foi graças a ela, porque foi ela e só ela que mamou todos os homens importantes da TV brasileira. Então, o nome disso é mérito pra si. Pra mim é isso. Muito obrigado. Acho que vocês estão confundindo a apresentadora. Bom, pra mim está bom, então. Obrigado, pessoal. Boa noite. O que você lembra? Sou o próprio judiciário brasileiro. Isso é um problema polêmico. E as pessoas falam isso pra mim. Para aí, Tiogo, você faz piada com os políticos? Você faz piada com o STF? Eu falei, nem fudendo, vai, que os caras me prendem. Aí vou ter que falar que eu sou corrupto. Aí eles soltam. Senhoras e senhores, eu quero muitas salvas de palmas pra ela, que ela é nossa mulher de honra. Ela é a Fontenelle, ela é foda. E por isso... E é foda porque ela topou estar aqui. Entendeu, cara? E todo mundo se caga de medo de estar aqui. Fala, é fudendo. A Antônia falou que é foda-se vocês. Então eu queria chamar aqui pra dar a resposta porque esse é o momento de retrucar. E também cala a boca desses caras e que eu me incluo aqui, inclusive. Uma salva de palmas para a Antônia Fontenelle, senhoras e senhores. Agora eu tô enxergando. Ela babou um pouco, eu fiquei com medo de morrer envenenada. Gente... Tem água? Gente... Obrigada, galera. Eu sou alteira. Gente, ó... Eu acho que o ideal seria levantar mesmo, dizer obrigado por vocês terem vindo. De repente, sei lá, em outro momento eu compensar vocês porque isso aqui foi muito ruim. Olha, quando o Diogo me convidou e eu aceitei, meus amigos passaram a semana me implorando não vai, não vai, não vai. Então eu achei que fosse um negócio foda. É péssimo isso aqui. Ó, eu anotei umas coisas rapidinho enquanto eu tava no avião porque eu sou uma mulher de fato muito ocupada. Aí eu criei um negócio rapidinho, né? 40 minutos de voo não sei muito até porque quando ele me disse vambora você vai ser homenageada grandes comediantes eu fiquei empolgada. Eu falei, gente vai estar de fato Moacir Franco de repente Carlos Alberti Nóbrega né? Sei lá. Falei, vai que de repente até Jô vem brincar porque Jô me adora. Aí ele chegou aqui eu falei, gente quem são essas pessoas? O Diogo me enganou mas não é a primeira mulher que ele engana. Então é um eleito tão sem graça eu penso que ele pegou ele foi em alguma reunião do vigilante do peso e convocou essa gente deu um hambúrguer dois brigadeiros agora eu entendi a importância do Jerônimo na vida dele Matheus fala no meu programa teve que parar três vezes pra cagar tava falando de cu é tudo igual não, meu amor dele é frouxo olha, é assim mas pelo menos aqui na equipe tem uma mulher bonita vamos começar tem a menina bonita que me serviu o salgadinho lá dentro magra bonita pelo menos alguém na turma o Miss Universo é a Miss Universo apesar de que assim tem coisas que contrafazam no argumento realmente tem coisa aqui que eu não posso nem dizer olha, homem feio é comigo mesmo puta que pariu não gosto de homem bonito não, gente não precisava ser o Eduardo Costa né vou ficar chateada por isso ah, o Nini meu amor você me desculpa mas como diz o poeta lá Tom Jubim então foi Tom Jubim é do Tom Jubim né porque eu sou igual ele tem Alzheimer também é, beleza é fundamental eu sou dessa filósofa pagar 40 mil no silicone pra botar na boca do Eduardo Costa olha, no máximo vocês me xingando aqui falando vocês dizendo foi muita fake news aqui poderia processar todos vocês porque agora eu aprendi eu fui tão processada que agora eu aprendi processar também uma delícia esse aqui me pediram tanto pra ir no meu programa eu falei tá, deixa o menino do Ceará eu sou nordestina e preciso te ajudar né aí foram é, a gente precisa ajudar os nossos eu fiquei pensando assim vamos ter alguns comediantes conhecidos e tal e volta e me eu acho que eu já ouvi dizer que aquele menino do olho azul lá que ajuda o Danilo Gentili Léo Lins porque eu vou muito de noite então eu conheço essa galera de lá eu falei o Léo Lins pode ser que esteja lá né mas eu já sei porque que não vê porque a pessoa que pede pra eu me seguir né perdeu a mulher pra eu me seguir né eu imagino que não venha mais numa fritada não vem mais frito do mesmo jeito Danilo não vem porque é o seguinte tenta me comer há anos quando eu digo tá bom vamos ele fala meu pó é pequeno eu tô com medo e gente eu sou da paz eu sou da paz ao contrário do que todos pensam né aliás gente eles vieram assim repetindo né o que ele falou ela falou ele falou ela falou os homens são os mesmos vocês não conhecem a minha lista meu amor e olha uma pessoa polêmica como dizem eles não tem nada pra falar o meu respeito sempre as mesmas coisas John da nova geração pai do meu filho inclusive é um bom pai tomei tanto chique daquele menino gente me odeia quando eu falo já tomei chique do Eduardo Costa que vocês esperam agora eu não gosto porque vocês desenterram de furto quem morreu morreu pra quem ficar falando de shake gente que isso batom a areia o povo já morreu já pra lá misericórdia é difícil esquecer do batonel olhando pro Matheus Ceará eu concordo eu concordo eu sou da paz gente eu sou da paz e eu já entendo assim porque que o Putin resolveu jogar uma bomba num comediante eu imagino se o Putin descobre isso aqui a gente tá fodido ele explode a gente ele explode a porra toda que isso é muito ruim gente jogo Portugal bom vamos lá começar por você né os velhinhos não tô cansado de guerra não caral porque eu tenho repertório meu amor eu tenho repertório mesmo vocês não entendem história mas eu tenho rebeu em vento eles pagaram eles vieram aqui pra ver show não é essa repetição de texto de vocês eu vou honrar vocês o Diogo vocês falam que o Diogo é velho 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 eu não tinha muito o que falar dele se eu vou me repetir um pouco aqui também o Diogo na primeira vez que me conta ele me conheceu nem tem tanto tempo assim mas ele virou pra mim você vê que ele é velho ele falou nossa você é bem gata bem nifetinha eu preciso falar uma coisa pra vocês Diogo desculpa eu guardei esse momento pra falar falar isso amigo olha esse teu implante capilar e ficou uma cagada parece que tirou o cabelo do cu e colocou aqui por ruim tu pagou esse médico ou foi permuta essa porra aquela mulher dele sofre coitada e ela realmente é gata ela é bonita loira e tal e aí um dia ela falou eu sou sua fã eu falei meu amor por que? ela falou cara deixa eu falar eu falei mas porque você é loura bonita magra também e tal ela falou pois é mas ainda não consegui ficar viúva gente eu admiro eu admiro esse menino ele é perseverante ele ficou anos trabalhando com a Luciana Gimenez ele é olha o Diogo o Diogo aqui me zoando que foi muito processado Felipe Neto e você querido que foi pelo João Dória eu não sei quem é o mais fodido da parada se é ele que foi processado pelo João Dória ou o João Dória que vê os vídeos do Diogo olha eu vou conhecer sua filha linda gente a criança é linda fica tranquilo meu amor o pai é quem cria vá para o Jean Sem Serra quem é? qual deles? eu esqueci vai dar uma foto vai para o carro ah você enfim tem um Jean Sem Serra aqui no palco eu nunca vi esse moço então aí me disseram eu falei gente alguém sabe quem é esse Jean Sem? aí ele falou assim não menino esquece ele fez uma participação num filme chamado quilos mortais Jean Sem né gente nome de vacina depois o Bolsonaro disse quem toma vacina vira jacaré né ele falou isso não é mais fake news eu virei Godzilla né quem toma Jean Sem vira baleia me deram uma informação também que ele fez é volta e meia ele faz um espetáculo aí com aquele menino lá Coruja Diguinho Coruja aí me mandaram um fly horroroso eu vou te patrocinar uns flys tá amor fiquei com peninha daquele mas o Diguinho Coruja parece que estava com AIDS perto dele fiquei chocada vamos lá vamos lá vamos para essa menina é Nani né Nini 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 aqui tem ó chique gostosa porque me disseram eu perguntei essa aqui é fake news chique gostosa gosta de roupa de grife aí me mandaram a foto dela né aí disse que é roupa de marca que ela gosta falei deve ser a marca da periquita né lado A e lado B que a calça dela marca só se for porque ali não tem nada não tem nada de marca disse que habilita também nessas calças das mulheres tabacudas né tem isso eu não sabia tem gente que habilita em várias coisas mas tabacuda é o que a esquerda faz com as pessoas a direita coloca umas meninas que estão lutando para ser assumidas sete anos para dar aula de autoestima ano eleito ó se vocês não mudarem a história desse país esse ano muda nunca mais olha gente militando na casa da tabacuda quem é que quer saber do capô de fusca dela gente eu olho para a Nani e penso quando ela chegar na minha idade os peitos dela não vão cair porque já estão caídos hoje quer se defender sempre eu fiz isso na sua vez bonita sabre cá não dá suplei Matheus Ceará sabe aqueles 80 quilos ele me disse no meu programa tirei 80 quilos que me incomodava sabe como é o nome dos 80 quilos Paulinho Gogó é piada não é para falar a verdade eu Ceará fã da minha playboy pediu para autografar escondido lá no programa vocês imaginam se eu tivesse feito sexo filme pornô ele me pediu em casamento aliás eu soube que essa moça que fez filme pornô que não é nenhum demérito mas eu soube que a maior vergonha dessa moça não é ter feito filme pornô é ter namorado Matheus Ceará que cagada hein Matheus olha eu vou falar uma coisa para vocês tem um puteiro lá no Rio de Janeiro chamado Vila Mimosa tem a rua Ceará em homenagem à mãe do Matheus eu estudei um pouquinho do que eu podia de quem ia me fritar aí vocês vão me fritar eu pretendo voltar aqui um dia para vocês me fritarem tá bom? vocês ficam me devendo a essa? tá bom obrigada faltou alguém? um dos meninos quem medo? esse menino ele é esquisito olha com uma cara de quem quer me esquartejar tem cara da Kismin que não toma banho que fica com aqueles cebinhos assim na virilha no saco ele estava tão nervoso que ele até esquecia meu nome aqui e eu não costumo chutar cachorro morto é a primeira vez que eu estou chutando um gordinho morto mas eu confesso que eu estou morrendo de dó é só para mostrar um pouco para eles como é que se frita então assim realmente eu estou um pouquinho frustrada porque ninguém aqui me fritou ninguém aqui falou nada entendeu? eles inventaram muita história na cabeça deles né? Felipe Neto que processou e ganhou aonde Brasil? aonde? tem muito chão pela frente meu amor eu estou para ver eu estou é para ver e se me botar para varrer rua sabe o que eu vou fazer? filmar e jogar no meu canal e ganhar os views e os estreantes de sucesso que vocês volvam aqui mais vezes não desistam nunca dos seus sonhos só porque tem boas escolas de humor por aí procurem tá? Matheus não queira ficar galã parou por aí porque tu viu né? Rassun se fodeu eu preciso falar em nome dos outros comediantes aqui que a gente chegou a uma conclusão no camarim que realmente a nossa intenção não era fritar você era o que? porque se crua muita gente já comeu frita não ia parar eu vou te dar essa chance mas eu vou te dar a tréplica esse prazer tu nunca vai ter gente porra a nossa homenageada da noite muito obrigado por ter topado lá né mais um aplauso eu vou te dar a tréplica fritada 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 fritada